Fala galera mais curiosa desse Brasil, bem-vindos a mais um vídeo do canal Saca Só Curiosidades. Eu, Claudio. E eu sou o Danilo. E nós trouxemos pra você hoje um tema sensacional, a lista das pessoas mais ricas do planeta. Você queria estar nela, Danilo? Eu queria muito estar nela, Claudio. E você? Rapaz, eu tô chegando lá, faltam só alguns trilhões de reais. Mas é, coisa pra daqui uns 300 anos eu acho que eu consigo. Olha, eu vou dizer que eu tô feliz com os meus dois reais, viu? Eu ainda chego na fortuna do tio Patinhas, ainda chego lá. É isso aí, galera. Mas antes de começar essa lista, já deixa aí seu like, segue a gente, compartilha. A gente tá onde mais, Danilo? A gente também tá no Instagram, arroba Saca Só Oficial. Lá a gente posta todos os dias alguma curiosidade pra você. É isso aí, meu povo. A gente agora também tá lá no TikTok. Segue a gente, arroba Saca Só Oficial. Dá essa força, valeu? Agora vamos parar de papo furado e vamos pro que interessa. Roda a vinheta. E em quinto lugar, a quinta pessoa mais rica desse planeta, quem a gente tem, Danilo? No nosso quinto lugar, a gente tem Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison é um americano de 76 anos. Empresário norte-americano, co-fundador e diretor executivo da Oracle Corporation. Nos seus anos de estudante, Larry foi eleito o melhor aluno em matemática e ciências. Em junho de 2012, o quinto homem mais rico do mundo ficou sentimental e decidiu comprar Lanai, a sexta maior ilha do Havaí. Mas também é o local onde casou com essa primeira mulher. A ilha tem 88 mil hectares de superfície e nela habitam 3.200 pessoas. Sua fonte de fortuna vem da empresa Oracle, que é uma empresa multinacional de tecnologia e informática nos Estados Unidos. Especializada no desenvolvimento e comercialização de hardwares, softwares e de banco de dados. Ele fatura com a Oracle Corporation 59 bilhões de dólares. Bens a Deus. Que isso, Danilo. O cara só comprou uma ilha. Olha aí, eu querendo comprar um apartamentozinho e o cara compra uma ilha. É pouco ou quer mais? É, e esse aí é só o nosso quinto lugar, hein, Claudio. Cara, o que será que a gente tem em quarto, hein? Vamos lá, vamos buscar o quarto lugar? Ah, olha só quem apareceu em quarto. Esse eu conheço, Danilo. Fala aí, quem que é? Warren Buffett. Warren Buffett é um investidor e empresário norte-americano e um dos maiores financistas do mundo. É o principal acionista, diretor executivo e presidente da empresa Berkshire Hathaway. Está em quarto lugar na lista dos maiores bilionários do mundo, segundo a revista Forbes. É chamado de Oráculo de Omaha, por conta das suas grandes estratégias que sempre dão certo no mundo dos negócios quando se trata de investimento. Enquanto seus colegas liam quadrinhos e jogavam beisebol, Buffett comprava ações. Sua primeira ordem de compra foi enviada em 1942, quando aos 11 anos comprou seis ações da Siri Service Parfury, agora conhecida como Citigol, por 38 dólares a ação. Com 90 anos de idade, é atualmente o quarto homem mais rico do planeta, com uma fortuna de 79 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de reais. Que vovôzinho humilde esse, hein? É, eu queria chegar nessa idade aí com esse dinheiro todo. É, eu arrisco ali algumas coisas no mercado financeiro e tal, por isso eu já tinha ouvido falar esse nome, realmente é um cara muito famoso. Danilo, quem a gente tem na terceira posição? Quem é essa terceira pessoa mais rica do planeta? O nosso terceiro ricaço é Bernard Arnold e a sua família. Um empresário francês, Arnold é o atual presidente e diretor executivo da Louis Vuitton, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. Ele estudou engenharia e foi bem jovem em trabalhar na Ferretsevenel, empresa em que teve uma ascensão meteórica, chegando à presidência com apenas 29 anos, já mostrando que tinha um tino para os negócios. Arnold é o terceiro homem mais rico do mundo no momento atual, com um patrimônio de 76 bilhões de dólares. Que isso, hein, Danilo? Quase 100 bilhões de dólares. É, muita grana. É, mas também, né, quem não conhece essa marca, Louis Vuitton? Realmente ela é muito famosa. É de se esperar que eles sejam os homens mais ricos do mundo, né? Afinal, uma marca dessa... Exatamente, experimenta comprar ali algum artigo dessa marca, uma bolsa para sua esposa, vai lá. É, tem muita gente aí contribuindo para esses caras ficarem mais ricos. Ah, tem. Danilo, você não vai acreditar quem está em segundo lugar. Cara, eu achei que ele seria o primeiro e ele está em segundo lugar. Você aí, consegue imaginar quem é esses dois carinhas para o segundo e primeiro lugar da nossa lista? Eu consigo imaginar, viu? Sabe quem está em segundo lugar, Danilo? É, é ele mesmo. Tio Patinhas. É, tá bom. O tio Patinhas podia bem estar nessa lista, viu? Mas não é ele, não. Tô brincando, galera. Não é ele, não. Quem está em segundo lugar é uma pessoa muito conhecida. Eu tenho certeza que você conhece ele. Bill Gates. William Henry Gates III, mais conhecido como Bill Gates. Bill Gates. É um magnata empresário, diretor, executivo, investidor e filantropo norte-americano. Que ficou conhecido por fundar, junto com o Paul Allen, a Microsoft. A maior e mais conhecida empresa de software do mundo. De onde você acha que vê esse seu Windows aí? Gates já fez história lucrar um total de 13 bilhões de dólares no curto período de um ano. Segundo a Bloomberg, a mais respeitada empresa de notícias e tecnologia, o ganho aconteceu entre maio de 2018 e o mesmo mês de 2019. Atualmente, a conta bancária do magnata é maior que o PIB das Bahamas, Croácia e Camboja juntos. Por mais que Bill Gates já tenha ficado em primeiro lugar nessa lista várias vezes, dessa vez o bilionário, segundo a Forbes, é a segunda pessoa mais rica do mundo. Seu patrimônio é estimado em 99,9 bilhões de dólares. É, Danilo. Olha, reza a lenda que ele já doou boa parte dessa fortuna dele, porque ele é um filantropo e tal, e por isso que ele tá em segundo lugar. Eu acho que eu acredito, viu? Eu já vi esse carinha aí várias vezes em primeiro lugar. Olha, eu acho que ele estaria em primeiro se tanta gente não usasse o Windows falsificado aí, hein? É, tem essa questão também, né? Pois é, cara. E agora? Falta só o nosso primeiro lugar. Depois de tanta gente com tanto dinheiro assim, será que ainda tem alguém pra barrar todo mundo? É, nós temos um primeiro lugar aqui que também é um cara bastante famoso, que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre a empresa dele. Eu acho que eu sei quem é. Vou arriscar um palpite. Eu acho que é o Bruce Wayne. Sim, não, tô brincando. Não é o Bruce Wayne. É, sim. Pode começar a falar do nosso primeiro lugar. No nosso primeiro lugar, o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos. Jeff Bezos, nascido em Albuquerque, é um empresário estadunidense conhecido por ser um fundador, presidente e CEO, diretor executivo da Amazon, uma importante e famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos. Jeff recentemente comprou uma das mansões mais caras da história do mercado imobiliário, em Los Angeles, Beverly Hills, por uma bagatela de 165 milhões de dólares. O dono da Amazon alcançou a marca de 184 bilhões de dólares em uma fortuna pessoal, segundo a Forbes. Esse valor seria o equivalente a aproximadamente 1 trilhão de reais. Que isso, meu amigo, 1 trilhão de reais. Olha, Claudio, 100 palavras pra esse nosso amigão aqui, hein. Eu acho que eu não sei nem escrever isso, Danilo. É, tem muito zero aí pra escrever. Cara, é impressionante. Realmente, essa liderança aí tá alto nível, viu? Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de 300 anos, Danilo. É, se eu quiser chegar nessa marca aí, eu vou precisar de um pouquinho mais também. A não ser que você aí, meu amigo, contribua aí dando seu like, seguindo a gente e compartilhando esse conteúdo pra todos os seus amigos. É, quem sabe a gente não fica rico você deixando seu like aí. Eu acho difícil, mas ajuda a gente aí. Exatamente. É isso aí, vamos encher esse canal de seguidores, porque a gente quer estar na lista das pessoas mais ricas do planeta. É isso aí, contribui com a gente aí, deixa o seu like, comenta aí embaixo se você gostou, se você tá próximo desses caras aí, conta pra gente, dá sua sugestão para os nossos próximos vídeos e segue a gente nas nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Se você já conhecia algum desses e tem aí mais alguma curiosidade a respeito deles, deixa aí nos nossos comentários. Se você acha que alguém que deveria estar nessa lista e que não entrou por algum motivo, que tá errado nessa lista, também deixa aí seus comentários. Você é muito bem-vindo no nosso canal. E pra finalizar, já que o meu amigo Danilo já pediu pra você seguir e compartilhar no YouTube, também dá essa força pra gente aqui no Instagram e aqui no TikTok, no nosso canal, arroba saca só oficial. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho